Estamos em ano eleitoral e com isso muitos jovens aproveitam ou deveriam aproveitar para tirar o título de eleitor pela primeira vez. Só que diminuiu o número de jovens que decidem votar mesmo sem a obrigatoriedade. Para reverter esse índice, uma escola de presidente prudente faz uma votação e escolha de líderes estudantes. Assim os alunos ficam por dentro do que acontece com a política nacional. Jovens com menos de 18 anos não são obrigados a votar, mas podem se quiser. Só que parece que não andam querendo muito não. O número de eleitores com 16 e 17 anos caiu. Isso tem acontecido desde 2012, quando na época quase 3 milhões de novos eleitores tinham o título. Este ano menos de 2 milhões e meio podem votar. Isso acontece logo em um período de mudanças quase que diárias no cenário político. Não significa necessariamente dizer que o jovem de hoje é um jovem apolítico, porque ele tem participado de outras maneiras. Ele tem ido às ruas, ele tem se posicionado nas redes sociais. Então ele é um jovem que tem acompanhado o cenário político e econômico, ele tem participado. E essas manifestações de rua que vêm ocorrendo desde 2013 têm colocado sim na pauta a questão política e a participação do jovem é fundamental nisso. Essa turma aqui ainda não tem idade para tirar o título de eleitor, mas eles já votam sim. Aqui nessa escola, desde pequeno, os alunos são incentivados a votarem nos líderes de grupo, no gremio estudantil. E para votar consciente, eles debatem entre si e analisam as propostas de cada um. Nós fazemos alguns debates, como o professor de português também faz, às vezes de sociologia. Nós fazemos debates sobre a economia do país também, a crise que passa. Eu pessoalmente gosto muito de falar sobre esse assunto, gosto de comentar sobre as coisas que acontecem na atualidade e espero que um dia melhore. A Bruna é presidente do gremio da escola e não pode votar nas eleições que vamos ter este ano. Mas se pudesse... Se fosse para votar, eu votaria, porque eu quero mudar o futuro do nosso Brasil. O incentivo para um assunto tão importante que seja explicado de uma forma leve para a molecada já rende frutos. Estão pensando se vão tirar seus títulos, porque eles se sentem bastante responsáveis de escolher alguém e escolher errado. Isso foi um aluno que me relatou hoje, né? Que ele tem muita preocupação de escolher um candidato, votar nesse candidato e depois esse candidato não corresponder, né? Então eles debatem e eles têm sim uma posição bem clara com relação a isso. A rede social faz parte da atuação política desses jovens que se manifestam não somente por ela. É bom que ele esteja acontecendo. É bom que o jovem esteja se posicionando, esteja escrevendo lá nas suas redes sociais aquilo que ele pensa. Mas ele também precisa ouvir o que os outros pensam e é isso que estimula o desenvolvimento da democracia. Trazer o complicado mundo político para o universo de gente tão nova parece difícil. Mas eles mostram que do jeito deles dá para aprender e fazer a diferença no futuro. Pesquisar a pessoa que você está votando, pesquisar de onde ela veio, o que ela fez de bom e o que ela fez de ruim também. Algumas matérias que eu encontro na internet também eu procuro ler. Às vezes com meu pai eu ouço rádio também nos momentos que falam sobre isso, debates. E acho que isso me ajuda bastante a desenvolver minha opinião.